E o Balanço Geral de hoje já começa com essa atualização de um caso macabro. Todos os dias a gente dá informações sobre crimes bárbaros e mesmo assim a gente ainda se suprienta, viu? Com a monstruosidade dos criminosos. Prestem atenção nesse caso que ocorreu na cidade de Beneditinos, ao norte do Piauí. O jornalismo da TV Antena 10 já mostrou esse crime aqui no dia de ontem, muita repercussão. Mas já temos atualizações. O Alisson Fernando Monteiro Brasil, de 20 anos. Esse é o nome do criminoso, do assassino, do monstro, que agrediu, estuprou e matou Esmeralda Maria da Conceição, de 61 anos. Segundo a polícia, a vítima estava em casa consumindo bebida alcoólica na companhia de Alisson e de outro homem com quem mantinha um relacionamento. Em determinado momento, esse criminoso ficou sozinho com a dona Esmeralda e tentou forçar uma relação sexual. Tá aí a cara dele. Os dois brigaram e ele a estuprou enquanto ela estava desmaiada. Mas o crime fica ainda mais macabro. Fica ainda pior. O Alisson, sem nenhum remorso, usou uma enxada e esmagou a cabeça dessa mulher. E além disso, ele também deu vários golpes na barriga de dona Esmeralda. As pancadas foram tão fortes que as vísceras dela ficaram expostas. Que crime macabro. Que crime mais monstruoso, bárbaro. Os detalhes nessa reportagem pra você. Alisson Fernando Monteiro, Brasil. 20 anos de idade. Foi preso pela Delegacia Regional da cidade de Beneditinos. Alisson agrediu, estuprou e matou uma idosa de 61 anos com golpes de inchada. A mulher foi identificada como Esmeralda Maria da Conceição. O crime foi registrado na madrugada do último domingo, naquela cidade. As informações apontam que Alisson e um amigo consumiam bebidas alcoólicas na residência da vítima. O amigo de Alisson tinha um caso com a idosa. Contudo, em tal momento, ele foi embora. Alisson ficou na casa da idosa. A partir desse momento, Alisson teria tentado ter relações sexuais com Dona Esmeralda, que teria recusado. Os dois entraram em vias de fato. A mulher desmaiou. O homem teve as relações com ela. E de forma final, pegou uma inchada e bateu bastante na cabeça da vítima. A idosa acabou falecendo no local. Horas após, os policiais militares e civis realizaram dirigências pela região e conseguiram realizar a prisão de Alisson. O mesmo foi encaminhado para a central de flagrante e, posteriormente, será levado para a audiência de custódia, aonde o juiz deve decidir pela sua soltura ou pela sua prisão. O Alisson é um menino problemático lá da cidade, já tem um histórico de problemas, de envolvimento com a mulher adolescente ainda. E nos surpreendeu com esse ato absurdo. Ele confessa que foi para a casa dessa senhora com o namorado dela. Em determinado momento, ele convenceu o namorado de ir embora e permaneceu lá. E aí, ele acreditava que ela queria se relacionar com ele. Em determinado momento, ele entra em... tenta, ela nega, ela recua. Ele entra em vias de fato com ela, luta corporal. Ela consegue dar uma... mata-leão nela, segundo ele. Ela perde a consciência e, nesse momento, ele estupra ela. E, após consumar o ato, ele pega uma enxada que está lá próxima e dá cinco, sete golpes na cabeça dela. Ele fugiu, saiu pelo muro, do fundo, foi para a casa dele. E aí, entraram em contato conosco, foram localizados, levaram à delegacia e ele confessou. E é mais uma, aqui você acompanha pelas índices do Repórter Ponto 50, para a TV, Antena 10. Zangado, né? Cheio de marra. Enche a tela aqui do Balanço Geral Manhã com a cara desse monstro. Pouca idade, mas já cometeu uma atrocidade. Olha o que ele fez com essa senhora, uma idosa, a dona Esmeralda. A autoestima desse rapaz, ela é algo que talvez você deva aí realmente pegar, embalar num potinho e vender, né? Porque ele achou, simplesmente, que ela queria se relacionar com ele. Quando ela disse o não, que ele não esperava, ele perdeu a cabeça. Partiu para cima dessa senhora. Ele matou essa senhora de uma forma tão macabra. Ele a estuprou, utilizou uma enxada, deu golpes na cabeça dela e ainda a chutou. É um crime de uma violência tão grande, tão bárbara. Que mundo é esse, gente? Ele é novo, ele é um jovem. O que que passa na cabeça de um homem como esse? Mais um feminicídio registrado. Ontem a gente trouxe aqui a delegada Eugênia Vila, que deu detalhes a respeito desse trabalho feito no Estado com relação ao combate a esse tipo de crime. E eles continuam acontecendo e cada vez pior, um pior que o outro. O que dizer, gente, para a sociedade diante de um crime tão bárbaro como esse? Como é que a pessoa faz isso com outra? Não cansado da violência que ele já tinha cometido, ele utilizou uma enxada para acabar com a vida dessa mulher. Deixa a imagem dele, tira a imagem dela, coloca a imagem dele. Ele é um criminoso. A culpa de toda situação é dele. A imagem dele é que tem que estar na TV. Não é a dela, ela é uma vítima. É a imagem desse monstro. Eu te pergunto, você acha que ele vai ficar preso? Você acha que ele vai permanecer na cadeia? Olha, eu não duvido, talvez não agora, mas daqui a alguns anos, a gente trazer esse caso aqui na TV, ele envolvido reincidente em outro crime. Eu não duvido disso. Você duvida? Por que eu não? Porque infelizmente nesse estado, nesse país, matador de mulher, feminicida, fica solto no final das contas. Ele consegue reincidir crimes? Ele consegue liberdade? Ele fica preso há alguns anos e volta a essa conduta. O que está faltando, gente, é um código penal forte, rigoroso, para um indivíduo desse conseguir pensar duas vezes antes de matar uma mulher. Ainda mais da forma que esse monstro, chamado de Wallison, fez. Mas, macabro, olha, eu nunca tinha visto um crime como esse. Se vi tão macabro assim, não me recordo. Mas isso chamou atenção, vai repercutir nacionalmente pela brutalidade, a frieza com a qual esse homem matou essa mulher. Mas, olha, me surpreende também essa autoestima dele. Eles estavam bebendo, ela tinha um relacionamento, ela estava com um rapaz lá. E assim que o rapaz saiu, ele não, ela quer ficar comigo. Partiu para cima dessa senhora. Isso é loucura, isso é perturbação. Ele é um monstro. Esse caso a gente vai acompanhar passo a passo.